A população de Buritizeiro recebe cinema itinerante ao ar livre, um projeto do Cine Sese Cultural que completou 10 anos. A programação começa hoje e encerra no domingo. Confira. O projeto Cine Sese Cultural completou em 2013 10 anos de cinema itinerante ao ar livre. E a população buritizeirense está sendo privilegiada pelas atrações cinematográficas que iniciam hoje e vai até o domingo. O projeto já tem 10 anos de atividades. Dentro desses 10 anos o projeto já atendeu mais de 700 municípios no Brasil e em Minas Gerais ele se encontra na sua oitava edição. Dentro de Minas Gerais mais de 100 municípios foram atendidos com mais de 350 mil pessoas que assistiram o Cine Sese aqui no estado. E esse fim de semana o projeto se encontra aqui na cidade de Buritizeiro com um filme com acesso gratuito à população. A realização do CESI e a FIENG. E esse fim de semana no dia 19, 20 e 21 a gente apresenta filmes de curta metragem e longa metragem a partir das 18h30. Que é um projeto que a população abraça em todas as cidades que a gente vai. No entanto são mais de 4 milhões de pessoas já viram um projeto em 11 estados brasileiros. Então realmente o cinema é bem diferente. E é um projeto bem compacto, uma tela de 12 metros por 5, um projetor digital de altíssima definição, um sistema de sonorização 5.1. Ainda temos 520 cadeiras para o público quando chegar já acomodar, esperar a pipoca de graça. Então realmente é uma coisa muito bacana. Talvez seja o maior projeto de teatro itinerante ao ar livre no Brasil atualmente. A equipe Cine Sese é formada por sete profissionais que viajam todo o Brasil. Em Minas Gerais, dois caminhões vinculam simultaneamente os filmes em cidades diferentes. Atualmente o Cine Sese conta com dois caminhões em Minas Gerais. Simultaneamente a Buritizeiro, o projeto também está acontecendo em Rio Casca, também aqui em Minas Gerais. Dentro da oitava edição aqui em Minas Gerais, a gente veio de Mato Verde, no extremo norte de Minas. Estamos agora em Buritizeiro. Voltamos ao norte de Minas em Monte Azul e encerramos a etapa da oitava edição em Rio Vermelho. A divulgação do projeto na cidade foi feita em escolas e através de carros de som. A gente chega sempre na segunda-feira em cada cidade e a gente tem um carro de som que roda a cidade. A divulgação, além de rádio e televisão, também são distribuídos cartazes. São mais de 10 mil panfletos que a gente visita todas as escolas e cada aluno recebe um panfleto para trazer os pais. Então é uma divulgação bem pesada. O objetivo é que a cidade toda fique sabendo do projeto. Serão exibidos três filmes de longa e curta-metragem, sendo exibidos dois a cada dia. Hoje a gente inicia o Cine Sese aqui em Buritizeiro com um curta-metragem de São Paulo, que se chama Tiger. Em seguida, um filme de aventura também paulista, que é Eu e Meu Guarda-chuva. Um filme muito bacana para a garotada, que conta a história de três adolescentes que vão conhecer o colégio, onde eles vão estudar. E é um colégio assombrado, misterioso. Amanhã a gente retorna com um curta-metragem mineiro O Céu no Andar de Baixo. Em seguida, o longa-metragem O Palhaço, que recentemente ganhou o prêmio Grande Otelo de Cinema, com o melhor diretor e melhor ator, com o Celto Amelo. E domingo a gente encerra a programação aqui do Cine Sese Cultural em Buritizeiro, com o curta-metragem Vida Maria, do Ceará. E em seguida, o Walt Disney, que esse opcionalmente é um filme internacional, porque na verdade o cinema, o Cine Sese prestigia mais o cinema brasileiro, que é Enrolados e Walt Disney, que é a história da Raposel com seu cabelo de 21 metros. A expectativa de público ultrapassa mil pessoas, principalmente porque as atrações atendem a todos os públicos. Sempre a gente consegue colocar mais de mil pessoas. Em cidades como Francisco Sá, a gente teve 7.500 pessoas que assistiram ao cinema. Era uma praça, então o ambiente, a gente sempre escolhe um ambiente ideal, todas as luzes dos postes vão ser apagadas, então a gente torna o ambiente ideal. E a expectativa é essa, é mais de mil pessoas por dia. E Buritizeiro, tem um cenário diferente das demais cidades aí? O que você acha? Eu acho que foi a cidade mais bonita realmente, com esse cenário belíssimo do Rio São Francisco. A montagem do lado do Rio é muito bonita. Além do cinema, a beleza natural do Rio. E o Rio está muito bonito, muito limpo. Então a gente fica aqui o dia inteiro vendo o Rio. Luiz Fernando Vitral convida não só a população de Buritizeiro, mas também de Pirapora para assistir aos longa e curta-metragem em Buritizeiro. Então deixo aí meu convite. Hoje tem pipoca de graça, tem cinema de graça, um dia brilhante, uma noite muito agradável. Espero que todo mundo venha assistir o filme. Música Música Música